Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui trazendo mais esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, uma dica aqui muito legal. Hoje tirei meu dia aqui para poder fazer a limpeza aqui no meu carro. O meu carro está com painel aqui muito sujo. Eu vou mostrar a vocês aqui o produto que eu uso. Eu uso uma pasta LimpTec. Essa pasta, por sinal, é uma pasta muito boa. Quando vocês for fazer no automóvel de vocês aí, vocês compram essa pasta que vocês não vão se arrepender. Eu vou mostrar aqui os itens que eu vou precisar para poder fazer essa limpeza. E se você estiver gostando aí, só não esqueça de deixar aquele joinha aí para poder ajudar o canal Jorge Soares, tá bom, gente? Então, pessoal, a pasta que eu vou usar é essa aqui, ó. Pasta para limpeza LimpTec, né? É um limpador de uso geral, ó. Tanto serve aqui, ó, para limpar os itens de casa. Serve para o carro também. Aqui, ó, a escrivania. Serve aqui o computador, né? Aqui um armadiozinho de colocar utensílios. A motocicleta. Serve para limpar fogão também. A bicicleta e etc, né, pessoal? Então, essa pasta aqui é ótima, gente. Então, além disso aqui, ó, vou precisar desses itens aqui, ó. Vou precisar aqui de uma esponja, está aqui. Um pano branco, né, para a gente passar. Aqui eu tenho uma escova e um borrifador com água para dar uma umedecida ali antes. Então, vocês verem, né, que o painel do meu carro está muito sujo e eu vou ter que limpar depois. Vou dar uma limpeza aqui nos estofados dele. Vou, entendeu? Vou fazer um pano etapa. Então, com o borrifador, ó, vou dar uma umedecida aqui antes, ó. Tem que dar uma umedecida antes, né? Aí depois passa a pasta e vem com a escova e vai passando a escova devagarinho. Então, já dei umedecida ali e agora eu já venho com a pasta aqui e passo aqui, ó. Pode passar no painel todinho, ó. Pode passar no painel todinho, ó. Vocês vão ver como é que vai sair sujeira daqui, gente. Agora é só vir com a escova aqui, né? Vocês vão ver a diferença que vai ficar, ó. Vou passar mais um pouquinho, ó. Volto com a escova aqui de novo, dá uma esfregada de leve, ó. Então, pessoal, agora vocês pegam o pano branco aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui a sujeira que vai sair. Olha isso, gente, olha só. Essa pasta aqui é uma maravilha, pessoal. Olha o painel como é que tá ficando, ó. Limpinho, tá vendo? Olha, pessoal, como é que... O estado do pano que ficou, olha só. Viu? A pasta limpa mesmo, ó. Tá bom, gente? Vou lá passar uma água no pano aqui e daqui a pouco eu volto finalizando aí o serviço que eu fiz aí. Tá vendo? Vocês viram, ó. A sujeirada, ó. Vai devagarinho, vem com o pano seco, né? Branquinho assim pra vocês verem que a sujeira vai sair. Então, pessoal, acabei de lavar o pano lá, ó, né? Olha o painel como é que ficou. Olha a diferença, ó. Tá limpinho agora, ó. Vocês podem passar na porta também, no forro, né? Essa pasta limpa mesmo, ó. Vou dar uma borrifada aqui. Não esqueça de umedecer antes, né? A parte é ser limpa, ó. Aí depois, com calma, eu vou fazendo, né, nas outras partes. alô. Tá qu danach. Tá querem. Tá querem. Tchau. Tchau. Então agora eu venho com o pano aqui, ó, umedecido, né? E passa aqui de novo. E essa pasta aqui não é cara não, gente. Eu comprei ela, foi R$100, né? E ela limpa mesmo. Vai, pessoal, como é que ficou, ó. Então eu vou lá passar uma água no pano e daqui a pouco eu volto finalizando aqui. Então é isso aí, gente. Olha como ficou o forro da porta, ó. Viu como é que sai a sujeira mesmo? O painel tá limpinho também. Tá bom, pessoal? É isso aí. O meu vídeo de hoje aí, ó, foi essa dica aí, né? Que vocês façam bom uso aí daí, essa dica maravilhosa aí. Compre essa pasta, que vocês não vão se arrepender. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí, dessa dica maravilhosa aí. E eu volto com mais novidades aí, tá dando pra vocês aí, tá bom, pessoal? Só não esqueça aquele joinha de vocês aí pra ajudar o canal. Tchau, tchau, gente. E com Deus aí, tchau. 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 Tchau.